E aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas pra fazer reação aqui no canal. Só bora, bora reagir a mais algumas batalhas que eu separei pra gente fazer um react junto, hein? Espero que você entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão reagindo a várias batalhas aqui junto com vocês, rapaziada. Então, só bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 b O que seria a tristeza? Minha mãe também chorou quando viu comida na mesa É desse jeito, ou você fica ou você vai embora Não é sobre o choro, é sempre os olhos de quem chora Eu tô em casa, casa não é sua Porque a casa é minha se a casa for a rua Aí você vai sacar, nego, você é um demente Vai ter que pagar o aluguel e o aluguel na sua mente Não, não é aluguel na minha mente Pois hoje você morre e tá na minha frente Você é a rua, eu faço a minha rima Se o prêmio é a rua, hoje eu vou passar por cima Você me vai passar por cima Por esse motivo é que você não manda rima Você tá em Guarulhos, vou te explicar Morro na rua, Dom Pedro II, pro primeiro lugar Mas Dom Pedro II, você tá ligado Agora é vagabundo, por isso né meu mano eu vou além Você é só Pedro II, porque eu sou o que você não tem Como não, se eu revolucionei fazendo improvisação Aê, você rima menos Como que eu não tenho dom, geral hoje se inspira no prêmio Beleza, 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 beleza 3, 2, 1, rima! Fazendo o que? Uma rima que nunca sacode Fazendo um tom de decroide Beleza, hoje geral se inspira no vélo Acerta no clope com uma rima mais ou menos Mas eu faço por amor Quando as rimas eram inteligentes, elas não tinham valor Aê, sem maldade, causam o seu fim Eu apenas adaptei o jogo para mim Ah, você tá ligado Porque mano, eu faço improvisado Quando não tinha valor, eu mandava E você só ganhou dinheiro em cima de quem não valorizava Boa! É isso! É! Então, ô Carlos, prazer, você é amassado Por isso que agora eu tenho um todo improvisado Você não entendeu, não é boicote A rainha da putaria hoje mata o rei do Detroit Daquele jeito bem estreito Você faz o seu fã, mas o caminho tem defeito Então vai dar flusada, que você é meu fã Mas você sabe que você vai ouvir Não, eu não vou ouvir nada Eu vim fazer a rima que é boa, que é improvisada Ela deve copiar meu flow, porque sozinha não consegue fazer Porque rima não, eu faço meu show Sabe por que eu vou exparecer? Rima não, agora eu vou te deter Sabe por que? Tá entendida A rainha da putaria hoje vai ser fudida Uau! 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 3, 2, 1, RIMA! 3, 2, 1, RIMA! 3, 2, 1, RIMA! Quase que entrei no contratempo, mané a ser errado. Só que hoje aqui eu não vou ficar deitado. Jorginho não empresta 12, sabe que eu rimo agora aqui? Tim sem ideia do empresta 12, Glock Gêmeos. Pum, 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 pum! O que aconteceu? Você perdeu! Você tá me fudendo com o microfone na mão. Tudo bem, sem ladainha. Depois eu vou te fuder também. Com a minha. A sua microfone? O, RIMA! O, RIMA! Viva o 13, Muita! Ae! A sua microfone? Eu não entendi, a sua inteligência some! Sabe que eu quis tentar 8! Hoje eu sou pique Android 17, fudendo sozinho a mais 18! Haha, batalha engraçada! Viva o 13, 3, 2, 1, RIMA! Uau! 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 Boa! Ok! Porque você sabe que o MC de ONF é um estalheiro. O que é que foi? Pegou algo de poker? Chegou no jurado e distribuiu o dinheiro? Não! Pra você eu não dou um desconto. Mas pra você ir embora lá pra São Gonçalo eu te dou até 50 conto. Você não entendeu? E agora eu sou verdadeiro. Quantas vezes você já me ganhou roubado? Esse é o feitiço contra o feiticeiro. Quantas vezes eu te ganhei roubado? Então mano, pode pago. Mas já está no Rio de Janeiro. Não adianta falar. Você tem que provar. Então vai ver. Eu não conecto no freestyle. E não teve nem sagacidade. 50 conto. Eu só ando de Uber. E 50 conto. Passa. Eu vou salta ali metade. 50 conto. Na sagacidade. Eu pego pelo seu Playboy. Já que você falou que dá a metade. Hoje eu já fomos lá na ponte Rio Niterói. Então hoje a rima é na praça. O meu flow que quebra a vidraça. Desafio jurado pra ver. Se pô. O MC te amassa. Ah, pode crer meu mano. Deixa eu só te falar. Então sobe aí MC. Pra amassar o Johnny. Porque esse esperado de ela. Ele não vai amassar. Oh, 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 oh. Não. É por isso que hoje você se comprometeu. Menino maluquinho. Eu quebrei a panela na sua cabeça. Eu sou o rei do colisão. Realmente. Você me abaixou no tanque. Você é verdadeiro. Mas como você falou. Hoje eu te abaixo no colisão. Olha o feitiço virando um quadro feitiço. Oh, 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 oh. Você foi um brilhado. Você é um aflante. Faz assim. Pede pro jurado tentar botar mais um round. Começa pro jurado. Mas eu... Daora, mano, daora. Johnny amassou o Neo, rapaziada. Batalha braba e insana demais, mano. Daora, daora, daora. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Riva Slow HD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.